Em Renascer, Eliana sente desejo abrupto e enlouquece Damião. Diaba. Personagem de Xamã em Renascer, Damião voltará a ter cenas picantes. Ele protagonizará uma trans ardente com sua mulher, Ritinha, instantes antes de conhecer Eliana. A Madame e o Rústico, vão sentir desejo um pelo outro assim, que ela colocar os pés na fazenda de José Inocêncio. De onde é que se saiu essa Diaba? Soltará o peão para si mesmo. Tchau.